Vamos casar Quando a gente se encontrar, tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir demais E eu vou aliviar esse aperto no meu peito Que vontade não dá mais Se no telefone é bom, imagine aqui bem perto Eu sentindo o teu calor Sem medo de ser feliz, tô com o coração aberto Com você eu tô esperto, já me acostumei com o seu jeitinho De falar no telefone, de esperinhas pra me provocar Quando eu te pegar, cê tá perdida Vai se arrepender de um dia ter me tirado do meu lugar Peço por favor, não se apaixone Pois não sou aquele homem que um dia o seu pai sonhou Eu só tenho cara de santinho Sempre faço com jeitinho Coitada de quem acreditou Eu prometo te dar carinho Vem, basta tudo de ser sozinho Livre pra voar Quem sabe, quem sabe o outro dia A gente possa se encontrar de novo Eu prometo te dar carinho Mas não sou aquele ser sozinho Livre pra voar Quem sabe o outro dia A gente possa se encontrar de novo Palma da mão Quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir demais E eu vou aliviar esse aperto no meu peito Que vontade não dá mais Se no telefone é bom, imagine aqui bem perto Eu sentindo teu calor Sem medo de ser feliz Tô com o coração aberto Com você eu tô esperto Já me acostumei com seu jeitinho De falar no telefone Besteirinhas pra me provocar Quando eu te pego a cê tá perdida Vai se arrepender de um dia ter me tirado do meu lugar Dane-se a hora Se é cedo, se é tarde Dane-se a capa, a foto, o encarte Dane-se o mundo, o raso profundo Dane-se nada Dane-se tudo Quando você tá aqui Dane-se o mundo Quando você sorri Dane-se o filme A história e o ator Dane-se Caprio Danilo Monroe Dane-se Figo Ronaldos e Dani Dane-se tudo Que não te vê Dane-se Só penso nela Quem é ela O nome dela É Daniela Dane-se o clipe A banda O cantor Dane-se o tédio O vento O calor Dane-se o tempo Passado O futuro Dane-se nada Dane-se tudo Quando você tá aqui Dane-se o mundo Quando você sorri Dane-se o emprego O salário O padrão Dane-se o medo A loucura A razão Dane-se a moda Se é prego O armani Dane-se tudo Que não te vê Dane-se Só penso nela Quem é ela O nome dela É Daniela Só penso nela Quem é ela O nome dela É Daniela Dane-se a hora Cedo ou tarde Dane-se a capa Foto ou encarte Dane-se o mundo Um raso profundo Dane-se nada Dane-se tudo Quando você tá aqui Dane-se o mundo Quando você sorri Dane-se o filme A história é o ator Dane-se a capa E o Danilo Monroe Dane-se o verso A rima também Dane-se tudo O que não tiver Dane-se Só penso nela Quem é ela O nome dela É Daniela Só penso nela Quem é ela O nome dela É Daniela Mas só penso nela Quem é ela O nome dela O nome dela O nome dela O nome dela O nome dela